O cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, presidiu missa de encerramento da festa de Nossa Senhora das Candeias, em Juazeiro do Norte, Ceará. A reportagem é de Gabriel Silva. Erguendo os chapéus e cantando em uma só voz, rumeiros e devotos de todo o Nordeste vivenciaram mais uma despedida dos rumeiros, na Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores. Eu venho lá da região de Cacimbinhas, Estrela de Alagoas, é uma região de sertão do Estado, e a gente vem com os nossos rumeiros buscar muita fé e muita força, e a despedida do rumeiro mexe com o nosso coração. Dona Tereza mora no Crato, cidade vizinha a Juazeiro do Norte, e participa deste momento desde a infância. Desde pequena, de cinco anos, que a minha mãe trazia a nós, eu achava que não perca um ano, graças a Deus. Moro no bar, nós era um fardo, no Crato, não perca. Cheguei seis horas da manhã, seis da manhã eu cheguei aqui, só vou depois da procissão. Diante das lembranças que o encontro proporciona, irmã Macilene e os rumeiros recordaram a irmã Nete, que durante muitos anos esteve junto à nação rumeira neste momento de despedida. Essa realmente recorda a presença da irmã Nete, que durante 43 anos ela animou esse momento de despedida do rumeiro. No entardecer, os devotos foram para a Capela do Socorro, onde foi celebrada a última missa do dia. No fim da celebração, o arcebispo da Arquidiocese de Brasília, o cardeal Dom Paulo César Costa, abençoou o túmulo do Padre Cicero Romão e depois as velas da procissão. Esta é a primeira visita dele na terra do servo de Deus. Essa manifestação mostra a fé do nosso povo, mostra como as pessoas têm fé. Gente simples, gente humilde, mas gente que tem uma fé profunda e que por isso sai de suas cidades, vem das diversas regiões e vem aqui para Juazeiro. Vem aqui para sentir o amor materno de Maria, vem aqui porque acredita na santidade do nosso querido Padre Cícero. Depois da bênção, a procissão luminosa que foi incentivada pelo Padre Cícero seguiu pelas ruas da cidade, acompanhada por uma multidão de fiéis. É a maior alegria da minha vida, né? E agradeço a Deus por esse momento que eu já tenho 69 anos e sempre estou lutando com a minha Romaria. A inspiração tida por Deus, Padre Cícero Romão, com certeza é um dos grandes exemplos. Ele coloca em prática e permanece até hoje. Com a graça de Deus, isso é prova de que quando nós nos colocamos em sua presença, ele vai conduzindo a vida, vai dando resposta. E a tendência é só aumentar. No início da noite, Juazeiro do Norte se reveste com as luzes da esperança. E é aqui, na Praça da Basílica, que os romeiros se reúnem com velas, cantinheiros e buscam, por intercessão de Nossa Senhora, encontrar o Cristo, a verdadeira luz. Mas, esta manifestação pública, com as velas, é o reflexo da luz do coração. E a luz do coração é Jesus Cristo. Após a bênção do Santíssimo, os devotos contemplaram os fogos que brilharam no céu e se emocionaram em um misto de confiança e gratidão. Muito emocionado, apontado Juazeiro! De Juazeiro do Norte, Ceará, Gabriel Silva para a Rede Vida de Televisão.